Ê gente, a putaria tá é geral moço, meu Deus, olha só, sexo oral entre animais, olha bom mano, ó, um comendo o rabo e o outro bom mano na boca, ó, olha só, gente do céu, o trem tá tudo perdido mesmo, olha aqui, três, ó, é bom mano, ó Tá tudo perdido?